Salve, salve, rapaziada. Eu, Mergo, Johnny MC. Aí, eu tô cansadão, tá ligado? Aí tem um som aqui que o nome é Send Life. Aí, nego drama, é um cara que fica sempre falando Qual é, mano? Tô mortão, tô com... Dead Life. E como? O cara tá com Send Life. Se ele tava com Send Life, não sei se ele começou o jogo agora, tá ligado? Ou se tinha mil e ele perdeu, ele tá só com 100. Eu não sei. O nome do cara é Pimenta, tá ligado? Tem pouca visualização, tá ligado? Mas como, mano? Rap é foda. Então, tipo assim, a gente tem que sempre dar uma olhada, tá ligado? Porque às vezes tem uns caras que tem um sonho do caralho, tá ligado? Aquele bagulho ali e não é visado, tá ligado? Então, nós sempre temos que dar uma olhada e é isso aí, fé em Deus. Eu vou dar uma olhada no bagulho e se vocês gostarem, vocês vão ver também. Já começou o Gocumelo do Mario. Fazendo argola. E marola. Ah, lê que vídeo. As vezes tu fica bolado pensando quando teu dinheiro já tá acabando Querendo comprar um pisante, um espanto, um beat pesado é foda O cartão estourou agora que eu tô liso E só me sobrou essa conta de um fino e o beat bolado dos gringos E a novinha que eu sei que elas brotam Mas o jogo virou Eu comprei um mic com os trocados que sobrou Não é bad, é vibe, nida Eu já tô com cê de life, nida Tu vai ver o meu strike, nida Eu vou dar cheque, mate, nida Já tô pronto pro combate, nida Qualquer dia eu tô lá nas gringa Segue o baile, nida Não duvida, nida Segue o baile, nida Qualquer dia eu tô lá nas gringa Segue o baile, nida Não duvida, nida Segue o baile, nida As vezes tu fica bolado pensando quando teu dinheiro já tá acabando Querendo comprar um pisante, um espanto, um beat pesado é foda O cartão estourou agora que eu tô liso E só me sobrou essa conta de um fino e o beat bolado dos gringos E a novinha que eu sei que elas brotam Mas o jogo virou Eu comprei um mic com os trocados que sobrou Não é bad, é vibe, nida Eu já tô com cê de life, nida Tu vai ver o meu strike, nida Eu vou dar cheque, mate, nida Já tô pronto pro combate, nida Qualquer dia eu tô lá nas gringa Segue o baile, nida Não duvida, nida Segue o baile, nida Qualquer dia eu tô lá nas gringa Segue o baile, nida Não duvida, nida Segue o baile, nida Pequeno, mas bom Interessante Mano, vou te dar um papo, menino Eu gostei do som, tá ligado? Só achei bastante repetitiva a palavra nida, tá ligado? Mas eu achei o som interessante Achei bom Mano, corre atrás do teu sonho, tá ligado? Porque tu corre atrás do teu sonho Talvez um dia tu chegue na gringa, tá ligado? E é isso aí, mano Gostei, mano Tipo assim, é foda mesmo Quando tu tá como Seu dinheiro já acabando Já comprar um bagulho Tu tá já como? Zerado Aí tu olha Tu vai falar Pô, fumar um beck Só tem uma pontinha É foda Mas, mano Vamos suar Vamos correr atrás do nosso, mano Que o que é pra ser nosso, mano Vai ser nosso E é isso Máximo respeito John MC Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto, rapaziada Tchau